olá se você é novo aqui no canal seja muito bem vindo e muito bem vinda já de casa bora mais um vídeo de receitinha receitinha também super fácil eu andei procurando pesquisando o preço de amendoim né o amendoim em creme como fazem a pasta para consumir na dieta é não que eu estou fazendo uma dieta mas para consumir como alimento né dizem que a parte de amendoim é muito rica em fibras e depois eu falo sobre isso no blog que eu não pesquisei muito não mas eu andei pesquisando sobre a receita e eu vim também no canal da pri é uma receitinha super simples da pasta de amendoim então resolvi tentar fazer e deu certo super deu certo e agora você vai acompanhar comigo como é que eu fiz o final desse vídeo tem um bônus para você que ficar até o final uma receita super simples do docinho de amendoim que fica uma delícia com dois ingredientes bora chá de conversa e vamos pro vídeo bora vamos lá ao único ingrediente da nossa parte de amendoim apenas amendoim você pode comprar aqueles mais triturado mas como papai não só encontrou esse ele trouxe esse mesmo já usei uma boa parte e vou usar agora essa metade para a gente fazer essa receita eu vou pegar esse amendoim vou colocar nessa vasilha de bolo e vou levar para o fogo cinco minutinhos só para ele soltar um pouquinho essa casca só prontinho já o nosso amendoim está bem soltinho já ó agora eu vou tirar toda a casca deixar ele bem limpinho para levar para o liquidificador como tá nossa amendoim eu vou fazer um teste com esses primeiros que eu vou usar ele no final do vídeo eu não vou deixar ele com uma pasta de amendoim vou deixar ele tipo a farofa vai agora para o liquidificador e vamos lá começar a bater vai ter que ter bastante paciência aviso aqui ó ele fica tipo uma farofinha já bate bastante fica tipo uma farofa aí vou continuar batendo até se transformar na pasta vou continuar batendo daqui a pouco eu volto até ficar bem fininha um creme mesmo se você gostar assim você come assim mesmo eu vou eu vou preferir fininha agora vou colocar na vasilha para consumir né e a pasta ficou assim gostei de amendoim só que em creme parece mesmo a manteiga tem um dedinho aqui ó eu tô querendo mexer abel gostou é se você quiser você colocar açúcar vai depender do seu gosto para você saber como é que faz o docinho de amendoim da pasta de amendoim com doce de leite vou fazer aqui alguns para você ter uma ideia e fazer na sua festa vamos para fazer o docinho vamos usar a uma pasta de amendoim que já está aqui prontinha e vamos usar também o doce de leite que já está aqui também é muito simples é só misturar os dois simplesmente misturar os dois até dá uma liga bem boa para fazer o docinho como o amendoim ele é oleoso no estante vai dar a primeira parte que eu mostrei do vídeo que tinha farofa pronto vou usar ela agora para colocar em cima do docinho para mim para me ajudar minhas mãos estão limpas tá amiga aí eu peguei aqui ó mostra aqui bebê peguei aqui aí fiz a bolinha passa agora o amendoim bem grosseiro mesmo que a minha farinha ficou bem grossinha e tá pronto o doce de amendoim o doce de amendoim o doce de amendoim o doce de amendoim está nos nossos doce de amendoim e está muito gostoso muito gostoso espero que você tenha gostado do vídeo e se gostou compartilha com alguém esse foi o nosso vídeo de hoje de receitinha espero que você tenha gostado se tiver alguma dúvida deixe aqui embaixo que eu vou sempre responder respondo todo mundo que deixa comentário aqui nos vídeos que Deus te abençoe abençoe a tua casa tua família em nome de Jesus a paz do Senhor e até o nosso próximo vídeo tchau